Olá Amanda, olá Carlos Vilela, nós estamos acompanhando aqui na sede do Girassol o Conselho Técnico Arbitral para a 20ª edição da Copa Girassol de Futsal. Aqui nesse momento, representantes dos 12 times, aproximadamente 12 times que irão disputar a edição deste ano, a 20ª edição e também os membros do Conselho estão nesse momento aqui apresentando as normas e regras e também as novidades para esta edição que este ano vai contar aí com a parceria com a empresa de marca esportivo Garra Esportes. Além disso, já foi definida a data de início da competição para o dia 15 de setembro deste ano. A elite do futsal da cidade de Uberlândia e região estarão em quadra correndo atrás desse troféu que este ano leva aí. Como nós dissemos, a marca Garra Esportes e também a parceria com a TV Vitoriosa. Nós fomos procurados pela organização do campeonato para fazer a parceria e que foi de bom grado para a gente. A gente acha que pode estar agregando ideias novas para este campeonato, um campeonato que já é de tradição, está indo para a 20ª edição. Então, no final do ano, 12 de dezembro, a premiação do troféu Garra Esportes, como a gente faz em outros campeonatos, no campeonato amador, nós vamos fazer a seleção da Copa Girassol Garra Esportes. Está dentro da nossa programação, a previsão de quantidade de equipe, os dirigentes confirmaram a sua presença. Então, no dia 15, às 19h15, a bola rola. Perfeito. São três rodadas por semana, não é isso? Exatamente. São três rodadas. Então, nós teremos rodada a segunda-feira, quarta-feira e ao sábado à tarde. Então, são três dados por semana. Na região aqui, eu aposto 99% que é o campeonato mais forte da região. Todos os jogadores de fora vêm jogar aqui e é um campeonato muito difícil de se ganhar e que dispõe de muita vontade, muita técnica para chegar até as finais.